Vai lá Você não pode apertar, só por cima Ó, bate aqui ó Mais Cosque a arma, vai, sem dó Vai lá, bate aí Tá pancadão mesmo Aí, minha mão, cacete Nada melhor do que o jeitinho né Tá pancadão mesmo Contato ali? Supraste, ó Ó, passou ali o fio Tem ali o fio, a esquerda Na esquina ali do... Na esquina Na esquina desse barracão aqui Levantou, levantou, levantou Boa Estão à esquerda Estão à esquerda Estão na esquina lá Vai ter, vai ter, vai ter, silêncio Roma, vai um pouco mais pra esquerda Deita aí, pronto Deita aí, pronto Morto! 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 Seita! 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 Você mesmo Seita! Oh Morto! Deita aí! Deita! Abaixa Morto! Você... Deita aí Atira nele Atira nele Atira nele Sem faixa? Sem faixa Eu vou abrir na contagem, tá? Fio Tá com faixa? Não, não é na contagem Ô Morto! Oi Mãe! Onde? Não vai, não vai! Não vai, não vai! Não vai, não vai! Tá com faixa, tá com faixa Não vai, não vai, não vai, não vai! Cobrindo, cobrindo A direita da porta lá, ó Subem! Olha aí, olha aí, olha aí! Morto! Tô morto, filho da puta! Morto! Cuidado! Cuidado! Morto! Morto! E aí, você vem sempre aqui? Eu? É! Nesse campo, a primeira vez! Tô zoando, a gente tá morto! Respão! Morto voltando! Morto saindo! Morto saindo! Fio romano de volta pro jogo! Fio roubado de volta pro jogo! Como que a gente for ali pra matar aqueles dois caras velho? Nossa! Valeu a pena! Eu falei assim ó Vocês três! Bruno, tá aí ainda? Tá! Tá! Vocês três! É o Bruno que é o nosso? Agora é! Agora é o Bruno! Você é o Marcos e é o Carlos? Marcos, Carlos e Bruno! Ali na frente, ó. Ai, porra! Onde, onde? Esqueci a bateria. Esqueci. A gente não tá treinando não, mano. Nossa, nem jogar direito, eu sei. Naca tijolo. Tem uma ótima história sobre isso. Aqui é a unidade fio Henrico, a gente tá no aguardo aqui dos que aparecerem. Por enquanto ninguém apareceu, câmbio. Ah, no corredor entre os dois barracões, copiou. Ó, eles estão virando à direita ali. Na nossa espina ali? Isso. Só que eles já estão encostados na nossa parede. Agora eu posso voltar. Ah, agora pergunta qual barracão, velho. É o barracão com o refém? É o barracão com o refém. Ele já tá na entrada lá. Vocês querem ir aqui pela esquina virando à direita? Pode ir a gente aí. Ou então vira pra lateral aí, ó. Meio-dia, Fabrícia. Meio-dia, Fabrícia. Deixa eu recarrega-me o last mag, velho. Esse criador não é uma porra louca, não é? Eu tô... Last mag? Pega a mail aqui. Vê se alguém me tem massa aí. Ah? Pega aqui. Aqui? É. Ó, tem o negócio aqui. Toma. Tem som, né? O que eu uso de estudo, tá vendo? Não, tá aí ele, mano. E aí, tio? Nada. Deixa o drone fora. Fica aí, Fica aí, tá aí, ó. Porra que isso, porra. Nossa, o cara tava rolando. Ele tá porra. Vamos. Puxa ele lá, ó. Vai, futebol americano, vai. Tem dois. Tem dois negos nossos aqui. Eu tô na minha última. Vai, 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 vai. URRA! Oi, porra, no. Caralho! Caralho! VACULITIA! Estão vindo ao meu, hein? Não é? Eu curti o meu VACULITIA O meu assalto com as minhas armas mais poderosas Ih! Caralho! Durando Pista fria! Ah! Está aí uma coisa Pista fria! Está aí uma coisa que eu não posso nunca mais O que? Não, o meu foi o Eu sei munição, eu fui correndo assim Tem dois caras ali em cima Eu fui correndo ali dentro do meio O que a gente ganhou O finalzinho? Vai Corinthians! Vai Corinthians, caralho! Deixa eu limpar aqui Que veio a bisteca aqui Vai Corinthians! Você correu? Assim! Como é que foi a corrida? Assim! Aquela hora eu tirei Sabe o que é o pior? Você viu o filho da puta que me acertou É isso aí É isso aí! Vocês veem que não falam com o banheiro É isso aí! 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 Eu por isso no vídeo eu vou te matar Te odeio, meu querido Te odeio Eu não fico!